Homem-Aranha de Volta ao Lar Depois de lutar ao lado dos Vingadores e virar estagiário do Tony Stark Peter Parker passa a lutar contra o crime pra se provar um super-herói enquanto vive sua vida de colegial comum até encontrar o vilão abutre um desafio que vai levar o Homem-Aranha ao seu limite Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do Homem-Aranha eu gosto muito dos filmes da primeira trilogia eu gosto do espetacular Homem-Aranha apesar de muita gente não gostar, odiar até esses filmes eu acho que foi meio divertido e quando eu era criança eu comprava um diviso do Homem-Aranha então foi um dos únicos personagens de super-herói que eu tive uma relação antes de passar o diáfimo de herói quando eu fiquei adulto e chato é importante falar que eu gostei muito desse filme porque de início né todas as características principais daquele personagem do Homem-Aranha estão ali no filme ele é engraçado, ele é divertido as piadas acontecem sempre na hora certa e sempre funcionam, o que é mais importante e é algo que é muito intrínseco no tom do filme você nunca sente que a piada está sendo forçada e é algo que é fruto não de boas atuações apesar de elas serem boas mas também de um ótimo roteiro o ritmo é bom, a edição é bem ágil como é de costuminho filmes de ação, claro mas ele não perde tempo pra mostrar algumas coisas e tudo que acontece na trama continua mantendo ela interessante durante o filme todo e isso foi o que eu mais gostei que foi o roteiro é uma história muito simples mas que é muito bem trabalhada o personagem ele tem uma vontade espontânea de super-herói de querer resolver as coisas e algo que ele está vendo que está muito errado não só por um interesse próprio por exemplo para resolver uma situação própria mas pelo simples fato dele querer resolver aquela situação e a trama faz com que o personagem entre em conflito com ele mesmo e isso também é muito legal a história não tenta fazer algo épico com o Homem-Aranha ele sabe o lugar do personagem coloca desafios que são à altura daquele personagem mas também nunca deixando aquela sensação de a situação ser fácil demais de resolver muito pelo contrário o vilão do filme se mostra muito mais poderoso do que o Homem-Aranha e parece ser um desafio muito maior o único ponto negativo que eu teria pra comentar e não seria nem sobre o filme especificamente mas é o 3D que é completamente esquecível se você tiver como assiste normal porque não vai fazer diferença eu gostei muito do filme mas é importante dizer que ele não é um filme espetacular mas é um excelente filme muito acima da média do que essas produções que a gente costuma ter não é algo que chega a ser aos pés de Logan por exemplo mas é um filme muito bom por ser competente em nível de entretenimento em nível de diversão e ter um bom conteúdo que é o indispensável nesse tipo de filme então se você for assistir ou se você já assistiu o Homem-Aranha de Volta ao Lar deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme se você não conhecia o canal e gostou do vídeo se inscreva compartilha com seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer e é isso tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti